Música Verificar o pé encostado na embreagem ou então segurar o carro na ladeira com o pé na embreagem no acelerador é um vício que pode prejudicar muito o sistema e pior, pode prejudicar o seu bolso. O sistema de embreagem dura em média 30 mil quilômetros, mas pode ser bastante reduzido se você tiver esse vício. Portanto, use a embreagem somente nas trocas de marcha e na ladeira use o freio de mão.